A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Feliz Ano Novo Para todos nós e para todos vocês Feliz Ano Novo Que Deus abençoe a cada um de vocês A sua família Feliz Ano Novo Para todos nós e para todo mundo É só para nós comer Aí pessoal, como eu enfeitei a mesa Aqui eu tirei antes da hora Mas vai ficar gostoso Vai ficar gostoso